Será que dá para fazer um acordo com o diabo mesmo não acreditando nele? Olha, não acreditando nele como entidade, você pode fazer. Quando você negocia com alguém que em troca, essa pessoa exige que você pense o que ela quer, por exemplo. Quando você muda de ideia por causa de um patrocinador. Quando você pede desculpa porque te cancelaram nas redes sociais, certo? Todo esse tipo de situação é uma situação humilhante em que você faz o que mandam, porque senão você perde as vantagens que você tem. Então acho que nem o diabo pensaria em uma relação tão cristalina de negócio com ele quanto a gente consegue criar. Agora, do ponto de vista do diabo mesmo, na história, quer dizer, a nossa relação com os espíritos divinos, não sei lá qual for, é sempre uma relação de alguma forma de barganha. Sempre foi assim. A relação com os deuses ou os espíritos sempre foi de barganha. Mesmo quando eu estava falando que você joga, você sacrifica um animal, uma criança, uma virgem para dar o sangue para o bicho lá, para o deus ou a deusa que você está cultuando, você está fazendo uma barganha. O sacrifício religioso, ele é uma tentativa de você barganhar benesses com os deuses. E aí quando você vai para o demônio, na tradição cristã, porque já é, como eu dizia, um capítulo na história do demônio, na figura do espírito maligno, que é mais antiga do que a de deus. Tal como o cara bonzinho, como o cristianismo pensa. A ideia de que você vende a alma e ganha em troca o mundo. E aí o contrário disso é aquela ideia, aquela grande pergunta, vale a pena eu vender a minha alma em troca de ganhar o mundo? Então, voltando à sua pergunta inicial, eu diria que fazer barganha com o diabo, mesmo sem acreditar nele, é o que a gente faz muitas vezes, quase todo dia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.